Fala meu povo, aí beleza? Pois é, hoje é dia de revisão Estamos dando a revisãozinha aqui no sono, equipamento aqui para as fechas que estão vindo aí agora né Então é isso aí, mostrar a vocês aqui o que eu estou fazendo Então pessoal, dando continuidade ao vídeo aqui, como vocês já podem ver, já dei uma limpada aqui Estou com a franelinha aqui, dando um grau aqui, tirando as poeiras né Tirei aqui as poeiras já desse daqui, a poeira também desse daqui Já vi aqui a limpeza também desses aqui Os cabos também, tudo, estou passando a franelinha para deixar tudo pretinho novamente Esses aqui já passei a franelinha tudo já Tudo zeradinho Tudo zerado Os cabozinhos, conectorzinho, tudo Neutrix Neutrix Tanto faz com uma ponta, com uma outra Neutrix Pois é, está aí os cabozinhos também, tudo já no jeito, dei a limpadãzinha aqui dentro da caixinha aqui onde guarda os fios Eita, mas com essa câmera hoje a bicha está ruim de focar E abre aí, está precisando de outro celularzinho para fazer mais vídeo para vocês Aí separei os outros cabos aqui Fiz a revisãozinha aqui já também Abrir ele aqui a medusa dentro, rapaz, está aí uma poeira da porra Isso aqui é importante, pessoal Coloquei o plugue dessa aqui Eu vou usar as pontas deles aqui agora Que esse cabo aqui que eu fiz, pessoal Eu tenho um dado de bateria, o de bateria está aqui, ó Esse aqui é o que é para bateria Esse aqui são seis vias Esse aqui é de quatro vias Esse aqui é para mim usar Na percussão, está entendendo? Que aqui você bota duas congas Ou quando ele vem com três congas Que geralmente depende aqui Que geralmente tem as bandas que quando traz três congas O cara bota as três congas e um repique Aí quando não é isso, bota duas congas, repique e efeito Está entendendo? É assim que a gente faz aqui Aí tem todo tipo de cabo aqui, ó Tem cabo com os conectores Fêmea com P10 Eu sempre faço pouco, está entendendo? Conectou fêmea com P10 Eu só tenho dois Porque é um cabo que quase eu não uso Aí já conectou macho com P10 Tem quatro aqui, ó Que é os que são mais usados Aí eu já tenho quatro dele Já o restante está aqui Já fiz a limpeza também Está aqui o restante dos cabos aqui Aí cabo de instrumento Aqui só cabo P10 Esses aqui, se eu não me engano, são Tudo de São P10 Tudo P10 aqui mesmo Esses aqui, se eu não me engano, são tudo de 10 metros São três cabos de 10 metros Deixa eu ver se tem mais algum aqui Não tem não São três cabos de 10 metros Aí três Quatro Cinco Seis Sete Oito São oito cabos P10 Esses Esses aqui são três De 10 E um Dois Três Quatro Cinco De 5 metros Aí tem aqui Aí tem aqui ainda Tudo balanceado, né Esses aqui são balanceados Balanceados de 5 metros Tem aqui um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis de 5 metros Cinco Aqui são de 7 metros Aí tem um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Cinco de 7 metros Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis de 5 metros Cinco de 6 metros Aí temos aqui de tudo de 10 metros Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis de 10 metros Seis de 10 metros Aí, velho Aqui tem cabo que dá pra dar em 2 Agora o carro tem que ter muito cabo mesmo E aí eu tenho essa aqui, ó Se é só o branco que eu não contei Que eu não contei isso aqui Porque Esse aqui geralmente eu uso assim Aí eu ligo lá Na mesa Aí a pessoa quer ligar o notebook de longe Aí eu vou conectando aqui com o cabo XLR Cabozinho balanceado mesmo Que ele tá aqui, tá Tá estéreo também Mas só que eu coloco aí um cabo-monto Tá entendendo? Pra conectar um cabo desse aqui, ó Cadeira aqui Pra conectar um cabo desse aqui, ó Geralmente pra ligar no notebook Eita, mano Essa câmera tá ruim de focar hoje em meio, viu Vai, diabo, é isso? Pois é Aí eu conecto um cabo P2 aí E é isso aí que dá Ainda falta farrer a limpeza aqui dos Dos fiozinho aqui Desses Daqui que é os que estão ligados Os cabos RC4 É um todo de cabo aqui ainda, ó O tamanho dos cabos Tudo sujo, ó Que as pontas que vem Esses aqui é os que vem As pontas RC4 Aí faltando limpar esses aqui Tudinho ainda é o tanto aqui, ó Ai meu Deus Vai assim mesmo Vai a limpeza aqui Logo, logo termina Só esse grandão aqui Que é de Isso aqui, se eu não me engano É 30 metros Isso aqui é o fio que eu uso Pra extensão Pra ligar Na alta tensão Aqui geralmente É o que eu ligo no poste aqui Quando a energia não dá De conta do ambiente Eita, tem mais outra aqui, ó Nem vi essa aqui, ó No caso são quatro cabos De dez metros De dez metros Outro tá aqui, ó São quatro de dez São quatro de dez E cinco de Cinco foi seis Que eu contei lá De cinco metros De dez De IP10 No caso Tem cabo aqui Pra dar em doido No caso Um, dois, três, quatro São quatro de dez E um, dois, três, quatro Cinco Cinco de cinco metros Cinco de cinco metros De cinco e quatro de dez metros De dez Aí, aquele Lactuação de dez Esses aqui são de sete E esses aqui são de cinco Do XLR É isso aí Vamos terminar aqui, né Vamos lá Pronto, pessoal Como vocês podem ver Eu já fiz a limpeza Dos cabos aqui Que é os que faz Conexão do RC4 Que tá conectado, né Nos plug RC4 Já limpei também Esse outro aqui Também Que esse aqui é o de quatro Vias Esse ali é só De duas vias Aí, ó Como é que fica agora Que legal Aí, ó Pegar o outro Lá daqui Vai só plugando Os cabos Não ficam tudo Só no jeitinho Pegar o outro Aqui, ó Oufo Ó E o outro aqui Mais um Pronto Aí, ó Tudo conectadozinho Pois é É isso aí Aí, ó Favuzado Ligeirinho Puxando Pronto Aí é só guardar Tchau E a revisãozinha Aqui continua É cabo demais, viu Pessoal Cabo demais Mesmo Dando a revisãozinha Também aqui No Somzinho menor E logo, logo Como já falei No vídeo da vocês, ó Estamos se despedindo Aqui das duas Meu som vai ser Agora só com Esse gravar Pequeno aqui Vai ser só com Desses pequenininhos Aqui mesmo Ou eu tava pensando Em voltar pra SB850 Mas só que ela Saba SB850 Mas só que ela Quadrada Toda Tipo assim, ó Quadrada Do jeito que Essas aqui, ó Tá entendendo? Toda quadradazinha Mas ela Tipo Fazer um modelo Atrás Com tipo Uma recaída Que bota e do E rodinha Tá entendendo? Tô pensando Fazer isso Se eu não Fizer Duas dessas Mas só que Duas dessas daqui Eu vou ter que fazer Eu quero fazer O pazinho Como eu já fiz No outro vídeo Que eu quero fazer O pazinho Duas Duas E as Bichinhas Assim Em pé Duas De cada Quatro De cada Lado E essa daqui Se eu não Fizer Duas dessas Daqui Vou fazer Duas SB850 Mais Cento Quadrada Mas com Duas rodinhas Atrás De cada Caixa Mas minha Intenção É fazer Como eu Tô querendo Mesmo Ficar Quatro Dessa daqui E quatro Mais quatro Aqui Se eu não Fizer As SB850 Né? Mas que Essas daqui Logo Logo Tá saindo Aqui Da minha Mão Não sei Quem é Que vai ser Que vai Ficar com Ela Mas Logo Logo Ela Tá saindo Minha Mão Então É isso Aí pessoal Colocar As cor Aqui Pra dentro Agora Pegar As caixas Aqui Botar Pra dentro Já Tá tudo Limpinho Já No jeito Vamos Botar Ela No Cantinho Dela Lá Que É Onde Ficava E Se Despedindo De Vocês Aqui Beleza É Isso Aí Valeu Até O Próximo Vídeo Pessoal Fui